O da grande área é o Gerson Magrão que tá lá pra mandar com a perna canhota, lançou no primeiro pau, desvio pro gol, Magrão defendeu, sobrou, gol do América! É gol, é gol, bora na rede, é gol, é gol! Gol! Luan, é do América! Um escanteio cobrado, baixo no primeiro pau, desvio, Magrão defendeu, mas colocou pra frente, Luan na pequena área, sozinho, encostou de perna esquerda, foi pra dentro da rede, abre o placar na Ilha do Retiro, camisa 11 do América, Luan é fera, foi pra galera, ele mexe na história do jogo e muda o placar do Futebol Globo no rádio. Esporte tem zero! América Mineiro! Agora tem um gol de Luan! Pelo setor esquerdo, sobe Luan, ele carrega da ponta pelo meio, tocou pro Rafael Moura, entrada de grande área, volta pra Luan, tocou pro Rafael Moura na cara de Magrão, bateu, é gol! É gol, é gol, bora na rede, é gol, é gol! Gol! Rafael Moura é do América! Uma trama de atacantes na entrada de grande área, Luan, Rafael Moura, Rafael Moura, Luan, Luan Moura, e bola pra dentro da rede, metade do segundo tempo e o América amplia! O Rio Mendes, eu tenho a força! E põe o América com vantagem de dois gols, ele é fera, foi pra galera, mexe na história do jogo e muda o placar do Futebol Globo.